A área da saúde, uma das principais preocupações da população gaúcha, foi o tema debatido na atividade virtual promovida pelo Gabinete Digital do Governo do Estado nesta terça-feira. Através das redes sociais, o governador Tarso Genro, o secretário da Saúde, Ciro Simone, médicos e convidados militantes do tema debateram com a população questões propostas, como o programa Mais Médicos, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, e os programas de saúde e recursos aplicados pelo governo estadual. Ciro Simone destacou o processo inovador de participação popular para debater o tema no Estado. É um momento ímpar, inclusive de uma grande demonstração para o país todo. de que aqui nós temos essa prática, que é a prática justamente da participação efetiva da população na discussão dos temas importantes do Estado. Integrante do Conselhão, o médico Fernando Luquezzi, enfatizou a vontade política do governador para enfrentar os problemas históricos da saúde no Rio Grande do Sul. O governador está sendo até muito fiel aos seus compromissos. Ele tem procurado apoiar os filantrópicos. Os recursos para a saúde estão significativamente mais altos do que já foram. Eu acho que o governador está sensível com isso. Ele está acatando as nossas sugestões do Conselhão. Agora, realmente, a situação da saúde é uma situação muito difícil. Eu acho que, do ponto de vista do Estado, nós precisamos de muito mais gestão. Nós precisamos realmente interferir na gestão e fazer com que esses sistemas de regulação entre Porto Alegre, interior, referência e contrarreferência, tenha realmente um dono, que é o governador. O governo do Estado, neste momento, já duplicou os recursos destinados à saúde pública do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo um esforço para chegar aos 12%. Vamos verificar se isso é possível até o fim do ano. Mas, mesmo que não seja possível chegarmos exatamente aos 12%, nós teremos uma revolução no financiamento da saúde pública do Estado. O ministro Alexandre Padilha participou do evento via webconferência.